10, 15, 20 horas de terapia por semana? Será que não é muita coisa? Será que meu filho vai ficar super cansado? E se eu não puder dar tudo isso de horas com especialistas para o meu filho, o que eu faço? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo agora, pouco, nesses meses anteriores, que nós tivemos as Olimpíadas. E aí a gente vê aqueles atletas brilhantes ganhando medalhas e se desenvolvendo em alto nível de performance. E aí eu pensei, para tudo que a gente quer ser bom, a gente precisa de muita dedicação. Tudo que a gente quer se destacar, se desenvolver grandemente, a gente precisa de muito, muito esforço. As pesquisas em neurociências dizem que a quantidade de horas que você fica em contato com um determinado assunto ou determinada atividade que você desenvolve, vai determinar o quanto você é habilidoso nela. Então vamos pensar, a gente quer que uma criança que tem dificuldades, que tem atrasos, que tem um cérebro, que tem algumas alterações do neurodesenvolvimento, que estão se apresentando. Essas alterações estão sendo mostradas com alguns comportamentos que estão diferentes do que seria o esperado para o desenvolvimento dela naquela idade. Tendo essa criança um diagnóstico ou não, se ela tem alguns sinais e sintomas, você pode saber mais sobre isso aqui no canal, que eu tenho muitos vídeos sobre isso. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de quando vídeos novos aparecem. Tem muitos vídeos aqui sobre sinais e sintomas de alteração do neurodesenvolvimento. Significa que tem um cérebro que se formou de uma maneira que está um pouquinho desajustada, às vezes um pouquinho, às vezes um pocão. Se uma criança tem atrasos ou prejuízos por causa de alterações no desenvolvimento, o que a gente precisa fazer enquanto pais, enquanto profissionais da área de saúde? A gente precisa proporcionar a maior quantidade de estímulos adequados e corretos possível para que esse cérebro se desenvolva. Porque se ele continuar nesse ritmo que vem vindo até aqui, a tendência é que ele continue acumulando atrasos. Diferente do que muitas pessoas pensam, daqui a pouco começa a falar, daqui a pouco se desenvolve, daqui a pouco, como se fosse uma coisa mágica que acontecesse do nada, a criança vai desempenhar ali marcadores da idade dela. Normalmente isso não acontece. A gente precisa então estimular, proporcionar algumas ativações para que esse cérebro forme novas conexões e novos caminhos. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor a gente já sabe, mas também de forma correta. O ideal é que os profissionais sejam capacitados na ciência ABBA, que é a principal ciência que mostra alterações de comportamentos efetivos nas crianças. Muito bem. Então pensa só, se a gente precisa de estímulos para formar novas conexões, reestruturar esse cérebro que tem uma alteração no desenvolvimento, a gente vai conseguir fazendo isso uma ou duas vezes por semana? Vamos pensar num processo de alfabetização, por exemplo. Num processo de alfabetização, você acha que uma criança que não sabe nada, que não tem contato com nenhum estímulo desse tipo, se ela fizer 40 minutos, uma sessão de 40 minutos, ou duas ou três sessões de 40 minutos na vida, você acha que ela vai adquirir esse repertório? Você acha que esses atletas que ganham medalhas lá nas Olimpíadas, por terem um alto desenvolvimento, por terem se superado em questões que eram muito difíceis para eles? Vocês acham que elas treinavam uma, duas, três vezeszinhas na semana por 40 minutos? Não. Com certeza não. A gente precisa de muitas horas para refazer caminhos e para tentar potencializar o cérebro no máximo que ele pode alcançar. Então, 10 horas é pouco para si. Todo o restante das horas da semana, essa criança não tiver estimulação. Por isso que a maneira mais rica e preciosa da gente fazer um cuidado com uma criança é capacitando a família para agir e proporcionar estímulos de maneira diferente para ela. Porque mesmo que ela tenha poucos acessos a especialistas, a família sendo treinada e capacitada consegue gerar muitas horas de estimulação adequada. Então, 10 horas é o mínimo dos mínimos dos mínimos que os artigos mostram que é possível um efeito bacana, um efeito legal para algumas crianças. Mas quanto mais horas acreditem, é melhor. E por isso que as estratégias naturalistas têm ganhado cada vez mais força. Porque como são muitas horas, essa criança precisa também estar feliz, motivada, alegre. A gente precisa sempre ter o sorriso da criança como nosso referencial. Por isso que fazer de uma maneira que seja naturalista traz mais resultados para os nossos pequenos. Eu espero que esse vídeo te ajude a potencializar ainda mais as capacidades do seu pequeno. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri